Oi tá ligado, essa é a vida que eu escolhi pra mim andando Sempre preparado aos falsos que quero o meu fim no caso Já tá moqueado, cinquenta vezes o bondinho oitão É efrigial, originário, é graída, vinha lá prosando Com o conto da PM ela sente, muito mais tranquila ela posa No meu olex do ano, verde, água, esportivo ela vende Toda linda e o dela tá sabendo que eu tô aqui que tá vendo Não liga pra nada comigo ela saiu Se eu não fizesse o errado, não teria o que eu tenho Se eu não fosse regaçado, eu tava sem nenhum dinheiro Vinha goma lá na praia, é fruto dos cinco set Hoje em dia eu só invisto em modelo pane E a doita ligado, essa é a vida que eu escolhi pra mim andando Sempre preparado aos falsos que quero o meu fim no caso Já tá moqueado, cinquenta vezes o bondinho oitão É efrigial, originário, é graída, vinha lá prosando Com o conto da PM ela sente, muito mais tranquila ela posa No meu olex do ano, verde, água, esportivo ela vende Toda linda e o dela tá sabendo que eu tô aqui que tá vendo Não liga pra nada comigo ela saiu Se eu não fizesse o errado, não teria o que eu tenho Se eu não fosse regaçado, eu tava sem nenhum dinheiro Vinha goma lá na praia, é fruto dos cinco set Hoje em dia eu só invisto em modelo pane A doita ligado, essa é a vida que eu escolhi pra mim andando Sempre preparado aos falsos que quero o meu fim no carro É cinquenta vezes o bondinho cá É mudar de um menor saiu E aí, nigga em favela do original E aí, nigga em favela do original E aí, nigga em favela do original